E a gente começa falando do leilão para a exploração dos direitos da mineradora Coperminas, pois o leilão não teve interessados. Os mais de 400 trabalhadores que aguardam o pagamento das dívidas trabalhistas ainda vão ter que esperar mais um pouco para saber o desfecho jurídico deste processo. Após acordo cooperacional entre juízes do Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, dois leilões foram realizados para conceder o direito de exploração da Coperminas. O primeiro aconteceu no dia 13 de agosto pela Vara de Forquilinha. Dez dias depois foi feito o segundo. O maior lance daria o direito de explorar as reservas das quatro minas das empresas. Mas ninguém apresentou proposta. O lance mínimo para o direito de exploração da Coperminas era de 52 milhões de reais. E somente a dívida trabalhista ser quitada aos mineradores está avaliada em 53,4 milhões de reais. Como não houve propostas, o futuro da mineradora ainda é incerto. Sem uma resolução definitiva, mais de 400 famílias que dependem dos valores indenizatórios pelo encerramento das atividades das minas permanecem vivendo dias de incerteza. A nossa expectativa nesses leilões era que ela chegasse, num caso, um valor bem acessível que cabia para todo mundo. Porque a princípio a gente tinha esperança pelo potencial que é a Coperminas que ela fosse vendida no preço que foi avaliado de início, que seria 52 milhões. Então o que a gente não conseguiu absorver isso no primeiro leilão, que só teve um interessado. Ainda não foi uma oferta, não foi uma proposta, foi uma oferta bem abaixo do valor de mercado. O próximo passo, segundo o gestor regional de execução do TRT de Santa Catarina, é reavaliar o patrimônio da mineradora. O laudo deve ser feito em 10 dias. Logo após isso, os bens devem ser postos à venda. A expectativa é que isso ocorra até o dia 15 de outubro. Nós já autorizamos ele na Justiça Estadual e eu na Justiça do Trabalho que os leiloeiros realizassem venda direta desses bens. A venda direta desses bens, ou seja, eles vão sair procurando compradores. O rol de compradores não é muito extenso, porque você compra os direitos minerais, você tem que ter um investimento na mina, você não pode chegar lá e ir tirando o carvão. Sem a resolução, os mineiros temem que os direitos retornem à União, o que, segundo eles, pode dificultar ainda mais o pagamento das dívidas aos trabalhadores. Os profissionais estudam até mesmo propor aos advogados que o direito de exploração da Coperminas seja repassado aos trabalhadores como uma forma de penhora. Qual é o projeto que a gente tem de fazer pela empresa? A gente vem conversando, já conversou com o geólogo, já conversou com o engenheiro de minas, a gente já conversou com os advogados, eles, um administrador em caso, que essas pessoas que vão conduzir a empresa, nós somos mineiros, mas a gente não vai lá simplesmente entrar na mina e assumir, agora é nós e vamos trabalhar do nosso jeito. Não, tem que ser pessoas qualificadas, adequadas em cada setor. Mas, segundo o juiz, esse tipo de solicitação não é tão simples e ainda cabe uma avaliação mais aprofundada. Ambiental, tem toda uma questão de inscrição na Agência Nacional de Mineração, ela tem uns certos requisitos que, olha, a gente vai ter que investir, mas depois vai ter que investir para a botamina em funcionamento, na hora de vender, se quiser depois vender, também não pode vender para qualquer um. Então, assim, a adjudicação, caso requerida, ela demandará um estudo maior por parte dos juízes envolvidos.